Fala galera, beleza? Tamo indo aqui pra sexta partida do campeonato mineiro jogado em Varginha Nessa partida, meu adversário era o Gilmar, não me recordo o sobrenome dele no momento É... mas... É um jogador muito forte, né? Jogador da cidade de Varginha Tava jogando na casa dele, então Bom, vamos pra partida, né? Eu comecei aqui na partida com E4, eu estou de brancas E... ele seguiu com E5 Cavalo F3 Cavalo C6 E bispo B5, caracterizando aí a Rui Lopes na abertura espanhola Aqui, bom... Uns comentários breves, né? A gente sabe que tem várias maneiras de jogar contra Rui Lopes Uma delas é a mais popular, o A6 A gente já sabe hoje em dia, né? Que não dá pra ganhar esse peão, né? De E5, capturando o cavalo, porque ele simplesmente captura E se a gente captura, ele captura em... ele vai jogar dama D4, vai atacar o cavalo e o peão e recupera o peão Então aqui... eu posso capturar também, mas eu posso não capturar Eu jogo com bispo A4, mantendo a tensão, é um lance mais comum na posição Eu gosto de capturar também, mas eu estou bem balanceado aí no meu repertório D6 E aqui eu continuo com C3 Eu não posso jogar D4 aqui, por causa dos temas da arca de Noé Ele joga com B5 nessa posição Depois de bispo B3, ele joga peão por D4 Ou cavalo por D4 mesmo, eu acho Não sei, eu acho que peão por D4 E se eu capturo, capturo e capturo de dama Ele tem C5, seguido de C4 no próximo E aí eu perco uma peça, né? Então eu jogo com C3 nessa posição Agora meu bispo ganha a casa de C2 Ele joga bispo D7 Eu faço o rock Ele joga cavalo F6 Atacando meu peão de E4, eu defendo E... Ele manda aqui bispo E7 nessa posição Eu não sei sobre esse bispo E7 Assim, o ponto é que... Eu prefiro jogar com G6, bispo G7 Geralmente nas filopes A galera joga bispo E7 Faz rock, torre 8, bispo F8 G6, bispo G7 Perde uns 3 tempos aí pra Colocar o bispo em G7 depois Eu não sei porque não colocam aqui já de uma vez, né? Eu preferiria jogar com G6 nessa posição Que é possível, né? Inclusive ele podia jogar G6 Depois de bispo B5, né? Contra o Jula É uma das respostas possíveis, né? Assim como A6 O F5 D6 Enfim O G6 E acabaria chegando em umas posições Como essa daqui que a gente tá vendo Porém ele jogou o bispo E7 pra... Pra... Ele jogou o bispo E7 direto, né? E... A gente vai ver depois Que ele vai colocar o bispo em... Em G7 Bom, eu joguei com D4 Ele jogou Rock Cavalo BD2, né? Colocando o meu cavalo no jogo Normal, esse cavalo vai vir pra F1 Pra G3 Depois Manobras bem padrões aí da Rui Lopes Ele jogou com Torre 8 Eu joguei H3 Controlando a casa de G4 aqui Impedindo alguns pulos, né? De cavalo, de bispo É... Pra evitar alguns problemas em D4 E bispo G4 Que vai atacar esse peão também Alguma coisa tipo B5 Aí sai o bispo Bispo G4 Aí captura em D4 Não sei Enfim É... Ele jogou o bispo F8 E nessa posição tem algumas maneiras de se jogar Né? Eu posso jogar com o cavalo F1 direto Tentar manter a tensão no centro E... Posso jogar com o bispo C2 Eu decidi jogar com uma que... Eu estudei há um tempo atrás Que é você deixar a Rui Lopes Parecida com uma Índia do Rei Então aqui nessa posição Eu jogo com D5 Atacando o cavalo E... E... Fechando as tensões no centro, né? Meio que definindo já a posição E depois de cavalo E7 Eu jogo com C4 A minha ideia É fazer um ataque aqui na ala da... Dama do Preto, né? Jogar com B4, C5 E explorar os pontos fracos É muito parecido com Índia do Rei, né? Quem conhece Índia do Rei Vai estar bem familiarizado com os planos, né? Que eu quero fazer aqui Ele jogou com o cavalo G6 Eu joguei bispo por D7 Cavalo por D7 E aqui eu tenho um certo dilema nessa posição, né? Aonde eu quero esse cavalo de D2? Se eu quero ele aqui na ala da dama Me ajudando a fazer um ataque Por exemplo Podia jogar com ele B4 Aqui nessa posição Seguido de cavalo B3 E... Ou podia jogar com o cavalo B1 Pra passar esse cavalo pra C3 Porém Eu decidi que eu queria esse cavalo Me ajudando na defesa aqui Na ala do Rei Eu acho que vai ser importante, né? Um cavalo aqui em G3 O ataque dele também não pode ser subestimado, né? Definitivamente ele vai jogar um cavalo F4 aqui E... Se eu jogo tipo um lance como o cavalo B1 Seguido de alguns lances chatos, né? Como dama F6 e dama G6 E eu vou sentir falta do meu cavalo Bom, o xadrez é concreto A gente tem que calcular E eu calculei Que era melhor o cavalo F1 Segui o cavalo F4 Mesmo É... Se eu capturar Ele captura de peão E ganha essa casa aqui em E5 Então... Eu... Não queria dar essa casa pra ele Segui com o bispo E3 Ele... Mandou dama F6 O bispo em E3 tá numa casa excelente também É... Controlando essa diagonal de G1 a 7 Planejando aqui o C5 futuramente Joguei cavalo G3 Ele jogou G6 É... Que controla os pulos do meu cavalo de G3 E... Abre pra esse bispo entrar no jogo E... Ele tá vindo com H5, né? Que é um lance um pouco incômodo E... Aí eu faço... Um plano meio que pra provocar o H5, né? É... E deixar minha posição estável Porque... O problema de H5 é que vem H4 no próximo Então eu jogo com o cavalo H2 E ele manda o H5, né? Agora ele controla a casa de G4 Que é uma casa que eu tava... Ameaçando pular com o meu cavalo E aqui... Eu continuo com... O meu plano B4 No caso de... H4 Aqui nessa posição Eu simplesmente jogaria o cavalo F1 E se dama G5 Dama G4 E eu gostava da minha posição Eu achava que se ele trocasse dama aqui O meu ataque na... Ele tem que trocar... Eu não sei Ele não é o forçado, né? Mas... Ele pode jogar tipo dama E7 aqui Pra defender o... Bispo dele O cavalo dele Porém, né? Eu jogo torre de C1 Essa torre de Epa C1 C5 E... Eu posso até capturar em F4 Eu não gosto muito de capturar em F4 Eu acho que não, mas... Enfim Eu joguei com B4 aqui Ele jogou com Bispo H6 E agora eu tô menos preocupado ainda com H4 Eu jogo cavalo G4 Cavalo por H6 E ganho esse Bispo Que é um Bispo chato Torre C1 Continuando com as ideias aí De jogar C5 Rei G7 E C5 Cavalo F8 Jogado pelo Gilmar Talvez... Com ideia de jogar G5 um dia Ou só tirar o cavalo, né? Porque eu tava jogando um C6 aqui Que ia atacar o cavalo Atacar o peão Ele ia ser forçado a trocar E ia ficar com esse peão fraco Aqui em C7 Aí eu joguei com A4 A ideia desse meu A4 Qual que é? É jogar A5 Fixar A estrutura de peões dele E depois jogar C6 Por que eu não jogo C6 direto? Por que aí eu permito que ele jogue B6 Nessa posição Ou até B5 Mas B6 eu acho que é melhor Por que agora eu nunca mais Vou conseguir criar um ataque aqui Na ala da dama dele Nunca mais Por que? Sempre que eu... Quando eu jogar A4 aqui Vamos supor que ele faz um lance qualquer Qualquer um dos peões que eu avançar Ele avança o outro, né? Se eu avançar A5 Ele avança B5 Se eu vou avançar B5 Ele avança A5 E ele mantém a posição Da ala da dama dele Fechada E aí meu ataque perde todo o potencial, né? Então Eu primeiro vou jogar um A4 A5 Para depois jogar C6 A4 Cavalo H7 É, bom Passando o cavalo para G5, né? Plano mais normal Eu jogo com A5 Sem me preocupar com o cavalo G5 Porque depois de cavalo G5 Eu tenho H4 Ataco o cavalo dele O cavalo dele tem que recuar E agora eu jogo com o cavalo F3 Volto o meu cavalo Defendendo o peão aqui de H4 E minha posição está bem sólida aqui, né? Ele não tem uma continuação clara de ataque Então ele joga aqui com o dama E7 Continuo o meu plano aqui com C6 Segue torre de AB8 E agora eu posso até capturar em B7 Mas não tem porquê, né? Essa tensão que tem na posição Ela é positiva para mim Então eu não tenho o que capturar Eu jogo aqui com o dama D2 E a gente já vai entender a ideia do dama D2 Porque depois de um lance natural dele, né? Que bom A gente sabe aqui qual é a pior peça dele, né? A peça que está menos jogando aqui É esse cavalo de H7 Então ele melhora ele Joga esse cavalo para F6 E esse cavalo está vindo aqui para a casa de G4 E aí Eu faço o que eu faço sempre, né? Eu assim Eu acho que é muito raro Eu jogar uma partida E eu não sacrificar uma peça Então eu jogo aqui cavalo D4 Que na verdade não é um sacrifício, né? Mas Aqui eu tinha outros lances também Enfim Mas eu jogo com cavalo D4 No caso dele capturar em D4 Eu simplesmente capturo aqui em F4, né? E a minha ameaça é jogar com o cavalo F5 check Ou até simplesmente capturar em C6 Colocar esse cavalo aqui em C6 Que vai ficar forte Mas a principal é o cavalo F5 E é para isso que eu estou indo, né? Ele joga rei H7 Porque aqui se ele faz um lance qualquer Como esse Eu dou um duplo aqui nele, né? Depois que ele captura Eu dou o duplo efetivo Então Ele tem que fugir com o rei ou com a dama Ele foge com o rei Eu mando o cavalo F5 Ele captura Captura E aqui ele joga com Dama F8 Aqui o melhor para ele, galera Era jogar com dama D8 E eu vou ligar aqui O universitário Para que eu não recorde exatamente porquê Eu lembro que O ponto era deixar esse cavalo defendido Mas é muito mais intuitivo jogar dama F8, né? Para jogar com dama G8 E criar algum contra-jogo, né? A dama em D8 não parece que vai ter tanto contra-jogo Aqui Se eu jogasse com o cavalo por H6 Ele jogaria rei por H6 E depois de G3 Aí torre para G8 Ele consegue passar uma torre para G8 Enfim, essa posição aqui é de igualdade, né? Depois de dama F8 Nesta posição Eu jogo com G3 Ele segue aqui com dama G8 Que é o lance que eu esperava, né? Cravando aqui O peão E ativando a dama É por isso que eu imaginava que dama F8 era bom Porém aqui eu jogo com Cavalo por H6 E se ele tomar, galera Eu recupero a peça E a posição dele fica um desastre, né? Ele tem que defender aqui Ele indo para G6 ou para G7 Vamos supor que ele vai para G7 Joga o dama G5 Perdão E capturo a peça no lance seguinte, né? E aqui eu tenho material a mais Então Aqui ele joga com dama G6 Mantendo a cravada aqui Porém eu simplesmente capturo em F4 E posiciono Meu cavalo na bonita casa de F5 Agora, galera Se ele jogar F por G3 Eu não vou capturar esse peão Eu vou jogar com F3 aqui Defendendo aqui minha estrutura de peões Deixando meu cavalo consolidado aqui Em F5 E futuramente Eu vou capturar esse peão de G3 Então Nessa posição Ele não joga peão por G3, né? Ele captura o peão de E4 mesmo E depois eu vou capturar o de F4, né? Que é a melhor continuidade A melhor continuação na minha opinião Aqui dama por F4 Cavalo F6 Cavalo E7 É... Com ideias De... Colocar esse cavalo aqui em C6, né? Tentar fazer um peão passado aqui na lada da dama Dar continuidade No meu ataque na lada da dama, né? Dama H6 Dama por H6 Rei por H6 E aqui O meu próximo lance é muito forte É o melhor lance da posição Se você quiser Tentar descobrir ele Sinta-se à vontade em dar o pause O lance que eu jogo aqui nessa posição É o B5, galera A ideia do B5 é jogar B6 E jogar C7, C8 Fazer um... Promover E... Mas o que acontece se ele captura aqui Eu consigo fazer um peão passado Essa é a ideia Fazer um peão passado Agora meu peão de A está passado Depois que ele joga torre por B7 Eu mando... Isso não aconteceu Uma variante Cavalo C6 E se um lance como cavalo por D5 Eu posso... Simplesmente jogar com torre A1 Aqui nessa posição Pra jogar A6, A7, A8 Que é inevitável, né? No caso de B4, A6 Torre B5, A7 E A8 no próximo Mas bom, na verdade Ele tem cavalo B6 nessa linha, né? Não é o jeito mais preciso De se jogar aqui É... Eu acho que eu posso jogar com... Bom, assim Esse Como que é As melhores variantes aqui? Bom, se gira algo assim, né? A7 lá Aqui eu vou fazer um outro peão passado, né? Em H5 E promover, né? Porém Ele jogou... Aqui cavalo C é jogo da maga 6 Troca, troca, B5 E nesta posição Ele jogou com rei G7 E eu simplesmente Jogo B6 Claro que ele Se ele capturar Eu vou jogar C7 E... Promover no próximo lance Então... Ele joga com cavalo E8 Nesta posição Defendendo o peão do C7 Eu capturo aqui Ele captura E eu faço o cruel Torre B1 Cravando aqui O... O peão Ameaçando torre por B7 E... Vamos supor que rei F8 Simplesmente torre por B7 E... Bom... Se ele... Se ele... Capturar Eu promovo forçado no próximo Se ele fizer um lance como torre 8 Eu simplesmente capturo E depois que ele captura em E7 Eu troco, troco E esse final de peões é ganho, né? Porque eu tenho um peão passado defendido O rei dele tem que ficar cuidando do meu peão de C Enquanto eu faço qualquer outra coisa, né? Então ele jogou aqui com cavalo B5 E eu faço simples Torre por B5 Depois de peão por B5 C7 Ele sai com a torre E eu promovo E meu cavalo volta facilmente Para defender a promoção do peão de B Rei F6 E aqui eu jogo com F3 E ele abandonou a partida Bom, galera É isso Espero que você tenha gostado do vídeo E... Se inscreva no canal Deixa o like E... Não perca os próximos vídeos É isso, valeu, abraço 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 Obrigado.